Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje, finalmente a Sony mostrou o menu, a interface de usuário do Playstation 5. É oficial, mano. Está aqui. Vou deixar até o link aqui na descrição. Eu vou assistir junto com vocês, mas a gente vai dar uma tocada também. Não assisti ainda, vou ver agora em vídeo, tá certo? Antes de tudo, o link aqui embaixo no gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Isso ajuda bastante. Ativando o sino para serem notificados. E eu acho que o microfone deve estar cheando de fundo, galera. Eu peço desculpas. Estou tentando arrumar, tem dias, mas não estou conseguindo. Se alguém tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. E eu peço desculpas aí pelo cheado de fundo, que eu sei que é chato, tá bom? Vou tentar deixar a musiquinha de fundo junto com a que vai estar rodando no vídeo. Porque às vezes fica um pouco sem perceber o cheado, tá certo? Esse aqui é o vídeo. Vamos assistir então. A interface do usuário do PS5. Você está mostrando um console? Para o usuário do usuário do PS5 é simples. Nós acreditamos que o seu tempo de play é variável e deve ser meaningful. Os membros de Playstation T de todo o mundo trabalham para oferecer uma experiência do PS5 que é... Oh galera, galera, galera fala aqui rumor, nunca se confirma. Isso daqui tinha vazado, essa parte de inicialização do PS5. E é oficial, acabo de ver que é oficial. E é totalmente centrado em você, o jogador, conectando você com uma ótima playa e uma comunidade de jogadores. Com a look e a sensação que é designado para 4K TVs, o usuário do PS5 foi construído desde o começo para aproveitar as capacidades de console, complementando os jogos transformadores que vêm com essa nova geração. Eu deveria lembrar que esse vídeo tour é de uma ambiente pré-produção na PS5, do console, então há alguns pequenos mudanços ou pequenos mudanços quando a console lançou em novembro. E agora, vamos ver a nossa própria CITUMAN. Obrigado, Nishino-san. Bem-vindo à sua nova experiência de PS5 console. Essa vez, nós começamos com o REST Mode. Nós já criamos um account e inscrito a Playstation Network, então vamos log in. Iniciou o perfil ali, agora é diferente, é redondir, né? Nesse caso, eu resumo até onde eu deixei, em Sackboy, A Big Adventure. E aqui, nós estamos olhando para o PS5's Control Center. De aqui, é um clique e vamos voltar para o jogo, mas vamos tomar um momento e olhar para o lado. O Control Center é sempre um tap do botão do PS5. Ele oferece acesso imediato a quase tudo que você precisa do sistema, sem deixar o jogo. Isso inclui coisas como ver quem está online, ver o status de um download. Olha que bacana, isso agora vai ter uma função igual tem no Xbox. Você está no jogo, jogando, você aperta o botão PS, vai abrir uma telinha do lado, e você pode já fazer o que você quiser, sem ter que sair do jogo. Isso é legal. Mano seu controle, poder e mais. Ali embaixo, ali, a gente vê, tem o Homem, que quando liga, e eles deixam você interagir com os jogos e o sistema em uma variedade de voz. Primeiro, como nós acabamos de resumir, o Control Center está mostrando um card especial que me permite se acostumar em histórias recentes postadas por publicadores para jogos que eu estou seguindo. Outra card aqui mostra o mídia recentemente que eu capturou do meu jogo, usando o botão de CREATE do DualSense Control. Vamos ver uma das mais poderosas novas ferramentas da console PS5. Eles estão, na verdade, apenas à direita, nesta linha, e nós chamamos de atividades. Atividades são parte do plano de remover barriores para o jogo. Vamos dar um exemplo de uma maneira que eles estão usados em Sackboy, A Big Adventure. Com o tap do botão do Playstation, eu volto a jogar o jogo. Sackboy, A Big Adventure, é empregado com coisas para descobrir, e cada nível representa um tipo de atividade que eu posso jogar, muitas das quais eu posso voltar a você depois para descobrir mais. Eu tapo o botão do Playstation para trazer o centro de controle. Eu posso ver um número de atividades disponíveis, tanto ativas e sugestivas. Eu estou a 33%. Vamos abrir e ver mais. Me dá uma ideia de quanto tempo vai me levar para completar esta atividade. Algumas atividades até deixam você entrar diretamente para este lugar no jogo. mas há mais para ver aqui. Para outro exemplo, vamos abrir esta atividade de backup. parece que eu esqueci de perder um objetivo. Parece que eu esqueci de perder um objetivo. e eu posso expandá-lo para conseguir uma grande vista sem deixar o jogo. Às vezes, é muito útil para poder ver o acidente no escritório quando você joga. Algumas cartas podem ser colocadas em uma imagem em imagem. Ou, como é visto aqui, uma imagem de lado por lado. É super legal. E se você pinar uma carta, você pode acessá-la via o centro de controle em qualquer momento. Vamos ver outra aba de do menu. Aqui, voltando para o menu. Vamos ver. Eu vejo que alguns dos meus amigos estão online, então é hora de dizer adeus ao Sackboy por agora e virar um match de Destruction All-Stars. Um dos meus amigos na parte já começou um match e nós podemos juntá-los desta carta no centro de controle. E aí nós vamos. Destruction All-Stars agora começa rapidamente graças ao PS5 ultra-high-speed SSD. Ok, acho que temos enough pessoas na parte então vamos entrar. Estamos mantendo o foco na experiência de uso do PS5 hoje, então vamos avançar para que possamos ver mais. E assim, estamos em. Não temos tempo para jogar um match hoje, mas acho que temos tempo de fazer uma foto rápida. Para fazer isso, eu vou apenas tapar para criar um botão no controle do DualSense. O PS5 sempre está capturando o jogo recentemente. Mas quando você compre um shot, mesmo usando o modo in-game você pode capturar um screenshot de alta qualidade aqui. Isso optimiza o capturando o momento e deixando você revivir e escolher o compartilhar mais tarde. Eu deveria mencionar, screenshots e vídeo podem ser capturados em up de 4K no PS5 console. Ok, até agora nós temos mostrado como se descargar em atividades, como se conversar com seus amigos, se entrar em grupos juntos para jogar, capturando o jogo, tudo isso enquanto no jogo. Mas o que se eu quiser jogar um jogo diferente? Agora é como criar grupo e tudo sem sair do jogo. A lá. Bem-vindo no PS5 Isso é onde você vai se começar de um estado de power-off e onde você vai quando você escolher um novo jogo para jogar ou download. O layout of this space is designed to present games and game content beautifully on a 4K display. Com simple and super-fast access to what you need. And in case you're wondering, media-related apps will have their own space like this one, but today we're focused on gaming. Each game has its own hub completely integrated, so all you need to do is scroll down to see activities you can jump right into. Video clips, stories about the game, DLC, and more. Backward-compatible PS4 titles will benefit from some of these features too. Let's move one spot to the left and check out Explore, which brings together all your games. We saw a view of this from the control center earlier and another view will also be in the new PlayStation app for mobile devices. Muito foda, galera. Explore keeps you in the loop with official stories from PlayStation Essa parte dos games aqui pra gente abrir o jogo que a gente vai jogar ou baixar um jogo novo, me lembra bastante do PlayStation 3 que quando você coloca em cima do jogo carrega a imagem de fundo do game só que bem inovador cara ficou muito foda Eu pelo menos gostei e não tá muito poluído tá bem dinando até então não todo mundo vai ter isso no dia 1 mas isso dá uma boa ideia da direcção e isso é PlayStation Store para o PS5 é completamente integrado no sistema não é uma stand-alone app mais o browser para novos games para jogar será mais 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 a speed PS5 e uma mais personalizada experiência e aqui você pode procurar os maiores games e deals você encontrar PS5 e muitos backward compatibles PS4 games 2 eu estou desculpa dizer mas estamos quase fora de tempo então vamos pegar o control center uma vez com um tap do PlayStation button no way out por não compartilhar a foto que tomamos em Destruction All Stars podemos encontrar o mídia recentemente capturado neste card no control center de aqui podemos fazer algumas edições rápidas mas acho que estou pronto para compartilhar agora agora no PlayStation 5 eu tenho a opção de compartilhar vídeos e imagens para bem prático o vídeo que você gravou e capturou basta um clique no central você pode compartilhar ele igual está fazendo um vídeo galera esse é o menu do PlayStation 5 como a gente assistiu aqui esse vídeo oficial da Sony vou deixar aqui embaixo o link para vocês quiserem assistir de novo eu estava prestando bastante atenção então não cheguei a comentar muito mas a gente vê que ficou muito dinâmico tem as informações tudo bem prático só com um clique você sai de um jogo abre outro abre uma música escuta mesmo tempo e pela velocidade do PlayStation 5 com SSD que ele vai vir tudo vai ser mais rápido para vocês abrir a Play Store vai ser rápido só que aí basta internet para baixar isso aí já não tem como fazer milagre internet depende também para fazer download mas o console em si mano para navegação dele em si do sistema abrir jogo abrir screenshot gravação de tela e tudo vai ser tudo rápido ô caramba cachorro latindo no fundo cara atrapalhando e mano achei muito bem aqui embaixo eu vou tentar voltar de novo só para vocês verem peraí deixa eu ver uma parte que mostra melhor aqui ó ó bem aqui embaixo lá embaixo aqui tem lá o home os jogos notificações amigos eu acho que estou pronto para compartilhar agora os amigos o volume microfone nível de controle perfil desligar tudo lá embaixo vocês tem como mexer muito rápido não sei se vocês perceberam isso em vídeo achei muito foda e é isso galera o vídeo a gente assistiu aqui vendo o menu oficial do playstation 5 a interface dele de usuário muito foda eu gostei pra caramba sendo sincero e é isso aí então mano comenta aqui embaixo a opinião de vocês clique no gostei se não clicou me segue no instagram e até o próximo vídeo galera valeu falou e fui oi 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 Obrigado.